Oi amigo, oi amiga do ArticFaz, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, por você estar aí esperando a gente chegar aqui com uma aula inédita para você, sempre junto, né? E olha aqui, você que já conhece, já reconheceu, a minha amiga Vera Portela aqui do lado, que bom! De novo! De novo sempre bem linda! É, nossa, isso eu virei sempre! É, mas a aula da Vera é sucesso, né? Porque ela sempre traz uma peça além de criativa, que é fácil de fazer, fácil de entender, porque você é elogiadíssima pela sua maneira de ensinar aqui, sua didática, todo mundo aprende, já logo faz, a Vera, a Vera, a Vera, e é verdade, traz a Vera, 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 vem aqui! Tem que trazer coisa fácil também, né? Tem a pessoa que tem a dificuldade, então vai facilitar, né? E hoje com uma novidade, uma super novidade, que é a nossa parceira Feltcolor, um feltro que a Vera veio aqui representar, que traz os feltros da maior qualidade para vocês, uma gama enorme de cores, né? E ela vai fazer essa coruja aqui, que é porta-tablet, né? A iPad, com os feltros da Feltcolor, da empresa Ober. Então, a gente tem o prazer, né, de hoje, de ser a primeira aula aqui no Arte que Faz, dessa parceiraça Feltcolor, mandar um beijo para todo mundo, né? Nossos parceiros lá da Feltcolor, que moram aqui no nosso coração, viu? O Fernando, o Marcos, um beijão para vocês, e ó, parceria aqui, pode deixar que vai ser uma sucessão, viu? Pela qualidade do produto de vocês, a gente garante, né? Assinamos embaixo. Isso aí, vamos começar? Vamos! Aqui eu peguei a medida pelo teu tablet, eu pedi para você e tal. Então, assim, quando você faz, mede, e aí eu vou ensinar como é que você vai duplicar isso daqui. Porque tem os menorzinhos, né? É, tem. Então, aquele Kindle, né, que chamam de Kindle, eu acho que é um menorzinho, eu não conheço muito mais, é pegar, medir e sai. Sim. Então, aqui o que aconteceu? Através da tua medida que você passou, eu fiz o seguinte, aqui nós temos 24, mais 24, e mais 12 da aba. Tá? Então, deu 50 centímetros, e aqui eu fiz em torno de 18. Como tem a costura, eu pus um centímetro para cada lado, para não ficar entrando bem apertado. Sim. Eu dei 20, tá? Então, como que eu fiz o meu molde? A cada 24 centímetros, eu demarquei aqui, para eu poder saber que aqui teria uma dobra. Uma dobra. Tá? Então, dobrei, e aqui os 12 centímetros vai vir como aba. Não esquecendo que, ó, você vê que eu dei uma margem de um centímetro aqui, só para eu não me perder na hora do botão. Tá. Por quê? Ele tem uma espessura, então na hora, eu não posso ficar fazendo ele bem justinho. Na hora de fechar. Então, eu dou uma dobrinha, tá? É muito simples, porque eu só vou fazer a costura numa parte, só a parte externa. Depois é tudo colagem, tá? Então, a gente... Porque assim, o artesanato hoje, a gente tem que procurar facilitar um pouco para as pessoas terem uma margem de lucro maior. Isso, facilitar a vida. Tem muitas pessoas que não conseguem costurar, não sabem, então vamos facilitar. Mas, tudo que eu vou ensinar hoje, na máquina, que tem a máquina, eu posso casear ou despontar. Tá? Então, o molde é o mesmo, as medidas as mesmas, então dá para fazer do jeito que quiser. Então, primeiro, ó, tenho isso daqui, aí eu vou pegar dois tons do meu felt color, né? Esse aqui é o verde água, olha só que lindo a flor de água. Muito lindo. E o lilás. Então, eu fiz o composê, para ficar uma peça colorida, né? E a harmonia nas cores. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no meu primeiro, na parte que eu vou fazer de fora, que eu estou escolhendo, ó, você pode ver que o molde é certinho, ó. É. Então, esse eu corto, ó. Tá. Eu corto nas medidas que vai ser passada. Tá, tá tudo na nossa página do Facebook. Agora, a parte interna que eu escolhi, eu deixei um pouco maior, tá? Por quê? Eu primeiro vou cortar, vou costurar, depois eu cortar. O segredinho daqui é eu não cortar os dois feltros juntos, para ficar o charme de uma cor sobreposta na outra. Então, você corta um... Eu cortei primeiro esse, que é a parte externa, e a parte interna, que vai ser a parte interna, eu deixei maior. Então, o que eu vou... A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou costurar nas minhas marcações, ó. Então, eu vou costurar aqui fora, né, nas extremidades, ó. Eu vou soltar aqui, ó, isso. Ó, nas extremidades. Tá. E na marcação, lembra que eu falei, 24 centímetros, marca. 24 centímetros, marca. Então, eu passo uma costura. Pode notar que tem uma marca de caneta. É uma caneta que apaga no ferro, tá? Então, a pessoa, às vezes, tem um giz próprio, não vai marcar na caneta, porque não vai sair mais, né? Então, procura colocar nessa aqui, né, depois. Tomar cuidado. É, tomar cuidado. Então, tá aqui, tá bom? Então, eu costurei as extremidades e as marcações, tá bom? Então, como num passe de mágica, que aqui a gente faz, né? Tá aqui, costuradinho, ó, tá? Então, eu dobrei ele e agora, assim, passei a costura. Ai, olha. Tá bom? É isso que você falou, né? É, a parte externa. Aí, na hora de eu cortar, você vê, eu costurei com um pezinho de máquina, tá? E aí, na hora de eu cortar, eu vou cortar, no caso, esse lilás, eu cortei um pouco a mais. Pra dar esse charme de aparecer, ó, o tanto verde água como o lilás que está por dentro. E se for à mão também? Também. Se você despontar, ele vai ficar dessa maneira. Tá. Se eu for casear, eu tenho que cortar rente, porque o caseado, ele vai pegar justamente aqui. É, o caseado não vai dar. Então, o caseado vai ter que cortar os dois juntos. Tá. Tudo bem? Tá. Aí, ó, costurei, passei uma costura, eu dobrei ele na minha marcação. Ó, aqui, você pode ver que tem aquela marcação no meio, né? Dos 24, eu marquei e dobrei. Aí, eu venho e costuro de ponta a ponta, eu fecho, ó. Tá. Tá bom? Ele fica assim, ó. Já ficou um envelope, né? Já fica um envelope pra eu dobrar aqui. Antes de eu fazer a parte de rostinho da coruja, eu tenho que colocar o meu botão de pressão. Aqui, eu fiz o seguinte, gente. Eu quis, a minha opção é o botão de pressão. Mas eu poderia ter colocado um velcro, tá? Mas vamos lá que eu vou ensinar como é que eu vou colocar esse botão de pressão. Ele vem isso daqui, ó. Tá? Ele vem assim. Tá. Ele gruda ali bem forte. Então, a primeira parte que eu vou colocar é essa daqui de baixo. Eu vou centralizar, tá? Vou achar o meio daqui. Como é que eu acho o meio? Eu vou dobrar. Se quiser, numa régua, também pode. Dobrei. Vou vincar aqui, tá? Aí, ó. Tá uma marcação. Se eu quiser vir com a minha caneta também. A canetinha. A canetinha que apaga. Certo. Tá? Eu coloco aqui. Então, esse botão, ele tem esse dente. E eu vou marcá-lo. Eu vou pressionar. Ele fica as duas marcações, ó. Duas marcações. Eu venho com o meu desmanchador e eu faço isso. Tá? Ele dá uma rasgada. E fica bonito quando eu coloco esse dente. Ah, fica bem melhor, né? Ó. Aí, eu coloco ele. Posiciono. Tá? Ele tá aqui do meu outro lado. Deixa eu virar. Ó. Ele tá do meu outro lado. Exato. Coloco a pecinha. Tá bom? E aí, ó. Eu, com o auxílio da minha tesoura, eu vou dobrar os dentes dele. Força. Bastante arroz e feijão. Se tiver um alicate também, mas não há necessidade. Só pressionando assim, ó. Ele fica dessa maneira. Pra uma boa finalização, que eu não posso, né, gente, ficar. A pessoa vai abrir. E outra. Agora, essa pecinha, se você fizer o tablet, vai riscar a tela. Vai riscar, é verdade. Então, não pode. Aí, entra a minha... Uma pecinha pequena, ó. Ah, isso. Tá. Tá? Eu fiz de uns três por três. Em quadradinho. Só pra colar e colocar aqui, ó. Aí, eu faço... Mais pra proteger. Pra proteger, porque senão estraga. Sim. Vai... Riscar. Riscar. Então, com a minha cola de silicone, eu só dou uma passadinha de cola. Aqui. E a cola de silicone, gente, é muito boa pra esse tipo de trabalho. Ela não... Ela seca rápido e ela não descola, viu? Cola mesmo. Ela cola mesmo, ó. Tá aqui. Eu só vou fazer isso. Pra ter um bom acabamento. Tá bom? Ótimo. Pronto. Essa pecinha já está pronta. E o acabamento é tudo, né? É tudo. Precisa muita atenção. Aí, você vai pôr aqui. Pra gente ver. Aí, venho e faço isso daqui. Tá? Também vai marcar. Também vai marcar. Pressiona. Aí, quando eu abro, ó. Tá marcadinho aqui. Certo. Tá bom? Aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Por quê? Essa parte da aba vai ter a minha coruja. Então, a minha coruja vai tampar. Por isso que eu tenho primeiro que colocar o botão. Ah, tá bom. Se você for colocar o velcro, você coloca o velcro, você costura e aí você pode continuar. Porque aí também não aparece a parte da costura. Ó, mesma coisa, ó. Vim aqui, coloco a chapinha e aí, de novo, forcinha. E fazer com a mão mesmo. Aí, você comeu o feijão, né? Força já. Ó. Artesã, minha filha, tem uma força de sanção. Pronto, tá? Pronto. Cabei. Eu gosto. Bem, terminando essa parte, eu vou começar com a parte de carinho. Tá. Aqui, ó. Transfiri todos os moldes, tá? Como pedido. Tá. Tá tudo aqui transferido, tá bom? Tá. A única coisa que eu costuro é essa parte da carinha, né? Que é o olho, que é bem grandão. Tá. É a única coisa que eu vou fazer. Faço uma costura e aí eu recorto. Ah. Eu vou recortar. Não vou recortar muito próximo, dá uma margem aonde tem a costura. Se eu quiser fazer um pêsseponto, eu posso. Posso fazer até na cor, pra contrastar, né? E fica bonito. Fica bonito. Aqui vocês estão vendo que, ó, aparece a minha caneta, tá? Porque eu tenho que ter um auxílio, né? É lógico. E como ela... Agora eu vou até virar o contrário, pra não ficar aparecendo, porque eu não vou passar agora. Então, pronto. Cortei aqui, minha peça. Tá bom? E agora eu começo a passar e colar toda a minha peça na... Na... Na base. Na base. Tá. Vamos lá. Então, aqui, vamos... Vou mostrando. Eu vou pôr ela aqui, né? Eu vou primeiro montar, depois eu já colo. E o toque, Vera? Porque é bem gostoso esse pôr. Muito gostoso de trabalhar. Você achou, assim, ele macio? Macio, muito bom. Muito bom. Sabe? Num... Eu não senti... Porque às vezes você vê uma certa... Ou ele é muito grosso, ou ele é muito, muito fino. Não, não. Eu achei o toque, assim, perfeito. Que é uma marca nova, as pessoas precisam se familiarizar. Então, assim, a gente vai certificando, né? De que tem qualidade. É assim, né? E é o que eu falo. A gente, quando a gente vai pegar um material, um produto, a gente tá falando o nosso nome... Com certeza. Na frente do produto. Então, assim, a gente se preocupa em ter esse cuidado. Sim. Né? Eu não posso passar uma coisa errada pros outros. Com certeza. Eu não posso. Você testa. É. Lógico. Porque é o que eu te falei anteriormente. Se o negócio não é bom... Nossa, mas não foi isso que a Vera falou. Né? Você coloca o seu nome aí. É. Então, é muito complicado, né? A gente tem um trabalho, a zelagem, tem um todo um cuidado. Eu acho, assim, eu trabalho com isso, eu vendo. Eu não vou trabalhar com material ruim. Ruim. Eu tenho que trabalhar com material bom. Então, particularmente pra mim... Ótimo. Ótimo. E pro resultado ficar bom, né? Fica ótimo. Fica excelente. Isso. Tá? Então, olha, eu vou posicionando. Tá. O que que eu faço? A asa, eu posiciono sempre, ó, onde tem a linha. A linha da costura. Então, eu venho de novo. Tudo agora vai ser colado. Tá bom? Tá. Sempre com a cola de silicone. Só assim. E a cola de silicone também é bom pelo seguinte. Eu noto que ela não vaza. Ela não fica marcada do outro lado. Não precisa colocar muito, tá? Ótimo. Porque ela já vai colar bem. É. Eu vou pegar com cuidado, senão, burro da meu dedo junto, né? Aí fica todo o trabalho, né? Daquele jeito, ó. Então, olha, muito bom, gente. Vocês não precisam, não precisa ficar se preocupando. Ah, eu não sei casear. Ah, eu não tenho máquina, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem opções. Sim. Tem moldes que não dá pra gente substituir. Tipo, se é só máquina, não dá pra colocar no caseado. Mas nesse caso aqui, todas as outras peças, porta celular, tudo. Isso dá. Dá pra... Sem problema nenhum. E quer facilidade maior de você poder fazer isso? É. Então, aproveitar que o feltro é um preço bom, mas um valor aposentivo melhor pra você trabalhar. Ó, coloquei aqui, tá? Aqui, se você quiser ver se não ultrapassou, também se dá uma olhada, pronto. A carinha tá aqui. Aí eu vou colocando. Ela ficou tão simpática. Ela fica, ela é muito bonitinha. E você fez uma combinação bonita de que era com o rosa, o verde de água. É tudo uma... Tem que ter uma harmonia. Tem. Eu dou uma sugestão. Às vezes eu sou assim, meia chata, né? Mas eu falo. A gente na área de tudo que a gente mexe com cor, a gente precisava, as pessoas precisam entender um pouco mais das cores. Uma noção. O círculo das cores, isso no pet, na aplicação, no feltro, na pintura. O círculo das cores, gente, é muito importante. Porque te dá toda a harmonia das cores. Com certeza. Tá? Porque às vezes você olha um trabalho e fala assim, nossa, o trabalho tão caprichoso, tão bonito e a pessoa não gosta. Às vezes não houve a harmonia, né? Nas cores. Não teve essa harmonia que é tão importante. E é necessário, sim. Ó, eu tenho um paninho sempre do meu lado. Pra limpar, né? Aqui eu já tô encaixando, enquanto a gente vai batendo um papo. Aí eu gostei. Dá pra você fazer em casa também com as crianças? Dá. Como é muita coisa com cola, é legal a criançada participar. Inclusive pode ser pro iPad de uma criança? De uma criança também. Pra você, né? Que usa, nossa. É gostoso, é macio. É. Ó, tô colocando os olhos. Agora a pálpebra. Mesma coisa. Ela vai ficar assim pra ficar com cara de sonolenta. É, olha. Tá bem dengózinha, né? E aí ela fica mais charmosinha. É. Aí quando eu fiz, eu não tinha posto aos cílios. Aí eu olhei e falei, nossa, tá faltando, né? Agora tá tão na moda, né? Os cílios. Aí eu falei, vou por cima. Ela fica bem, né? Cheguei. Se ela não tiver nome, pode ser coruja charmosa. É. Não é? Nossa. Aqui já coloquei. Agora vamos pôr o bico. Ó, o bico menor. Um pouquinho. Tá. Em baixo. O bico maior. Esse é um amarelo ouro. Olha só. É lindo, olha. Esse amarelo bonito também. O que você tá vendo? Que eu tô posicionando, depois eu tiro e coloco. Sim. Tá, pra gente ver como é que fica. Tá. Já vamos colocar a parte de baixo do biquinho. Já não é rápido, mas... É. A parte de cima. E agora já... Bem rápido, né? E não é, Vera, você que tá fazendo... É um trago. Que faz muitos trabalhos no feltro. Agora, porta celular, porta iPad, né? Nossa, o pessoal tá fazendo muito porque... Demais. Tá sendo muito pedido, fácil de vender. É. Olha, e protege, né? Mas... Fica bonito. E tem muita coisa pra fazer. Tem cachorrinho, tem gatinho. Olha, tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. De tudo um pouco, minha filha. Aqui, o artesanato é muito amplo. Espera que eu acho que eu vou... Olha os cílios, como já deu outra cara. Ah, vai der. Eu vou ter que fazer um, que sabe por quê? Olha, eu colei errado. Mas é bom acontecer isso. Pega o feltro pra mim, por favor. Pra mostrar que acontece. É, acontece. Graças a Deus que acontece. Então, aqui. Nós erramos, ó. Por falta de feltro, nós temos. É, não temos, né? Ó, vou marcar... Vou pôr o feltro aqui. Ó, eu vou até colar, tá? Tá. Ó, eu vou colar pro pessoal ver, ó. Ó, colei ele aqui. Ele vai me sair de molde. É. Aí já corto. Eu vou fazer outro. Olha, é ao vivo. E há cores. Pronto. Isso. Pronto, ó lá. Como eu errei a posição dele, ele já... A gente já consegue fazer outro. E é uma peça que você consegue fazer em pouco tempo? Nossa! Muito rápido, ó. Muito. Vai gastar pouco também, porque é um custo baixo o feltro. E dá de presente, gente, pra uma criança, mesmo pra um adolescente, ó. Já cortei, tá? É pra uma mulher adulta também. É, já, já dá, ó. Eu até aproveitei a cola, aí já coloco aqui, ó. Como um colou no outro, pronto, olha. Ai, que linda. Rapidinho. Não, e você, na internet, tem tantos moldes e tantos bichos, né? É verdade. Você sabendo fazer a base, depois você complementa aqui fazendo cachorro, que mais, gato, sapo. Aí você pega o bichinho da sua preferência e cai. É verdade, tem bastante coisa. Tem um que é floral. É. Você põe como você quiser. Pode fazer temático, né? Sim. Tem uns que... Tem várias de filme, né? Pronto, ó. Mesmo errando, ó lá. Linda. Deu pra consertar. E aí, pra finalizar, a orelhinha, que vai uma em cada... É. Aí já... Agora, né? Já finaliza. Então, se não eu vou lá, vou eu errar de novo, ó. Pronto, tá vendo? Linda. Você vê? Naquela hora, eu coloquei... Olha só como foi uma... O que que aconteceu. Tudo eu colocava e passava cola. Certo. Só os cílios que eu não coloquei no lugar e pus cola no lugar errado. Viu? Então fica a dica. Certo, ó. Pus apego. Localiza. É. Acabar tendo papo, né? A gente se distrai, ó. Mas é o que vai acontecer lá em casa, não é? É lógico. Tá fazendo, tá conversando. Mas sabe o que que eu acho? Eu acho assim. Eu acho que, às vezes, tem coisas que... Não importa que dê errado. Não. Sabe por quê? Porque é onde a gente vai aprender. Porque, às vezes, quem tá do outro lado, fica... Ah, eu não vou fazer porque eu vou errar, porque não vai ficar bom. Ó, terminou. Ó, que coisa, gente. Olha. Vamos virar também? Rapidinho. Vamos virar? Vamos ver se não vai. Não, não. Tá tudo colado. Tá, então vamos virar. Ótimo. Pode mexer. Tá, né? Às vezes não. Mas a cola é ótima. É muito boa também. Pronto, ó lá. Tá vendo? Se quiser fazer também alguma coisa aqui, você faz, né? Pode fazer um bolsinho também. Um bolsinho. Sei lá, um coração. Não sei. Não é? Aqui também, olha que linda, gente. Toda charmosa, com esses cílios postiços. É, e você vê o acabamento, né? O acabamento. Olha que bonito. Fica uma coisa. Pra você dar de presente, quanto você gasta numa peça dessa? E pode fazer também, menorzinho, pra você colocar o celular. Pode dar de lembrancinha também. Nossa, dá. Dá pra fazer como lembrança. Pecinha rápida, fácil de fazer. Quem quiser costurar, pode. Quem quiser fazer todo o acabamento de caseado. E usando o felt collar. Essa nova marca em feltro, gente, que veio pra arrasar, pra trazer qualidade pra você, arteira, né? Arteira e arteiro aí que gosta da arte em feltro. Essa marca veio pra ficar trazendo qualidade, bom gosto, sabe? E também uma gama de cores muito variada. Então, pra você que procura, e logo, logo vão vir as estampadas. Também estampa em feltros, assim, bem diferentes, bem criativas. Então, você que faz trabalho em feltro, fica sempre de olho. Entra lá no site da Felticolor, pra saber toda essa gama, né? Essa variedade de cores que eu tô falando. E você tem que se certificar. Pega na sua mão o feltro, o felticolor da Ober, que você vai ver o quanto ele é macio, o quanto ele é bom de trabalhar. Pega um pedacinho, começa a fazer uma peça, como a Vera fez, e muitas artesãs estão fazendo e gostando. Não tem coisa melhor, né? Faz e prova lá, no seu dia a dia mesmo, de artesã, de artesão, o quanto que tem qualidade, que é bom esse feltro, não é? Porque a gente falando aqui, às vezes, como é uma marca nova, você pode não ter ainda, não se familiarizar. Então, faz isso, faz agora uma peça em feltro, essa aqui, o porta-tablet, pra você ver a qualidade, né? É isso mesmo. E vê aqui, ó, essa aqui, a gente usou quantas cores, ó? Verde, água, preto, branco, o azul, o amarelo, o ouro, o rosa, o lilás. Então, aí você escolhe as cores, como a Vera falou, presta bem atenção na harmonia e começa a vender, tá? Quer dar algum beijinho especial? Ai, hoje eu vou dar um beijo especial pra todas as minhas alunas, que sempre me incentivaram. Um beijo, assim, no coração da minha mãe, que tem um orgulho de mim, que ela fica assim, Norma. Ai, dona Norma, parabéns por essa filha abençoada. E da minha tia Nisse, a minha tia Nisse, a minha tia Nisse, a minha tia Nisse, ele manda a minha mãe. Então, tudo que eu ponho do programa, ela compartilha. Tia Nisse, ó, adoro a senhora, viu? Que a senhora compartilha, a senhora assiste, já é nossa amiga. Então, é um beijo muito no coração dela, sabe? Da minha irmã, da minha família, que tanto me incentiva, tanto me apoia. Isso mesmo. Porque quem tá lá do outro lado não sabe como a gente rala aqui, né? Rala, rala, rala mesmo. Um beijo pro maridão. Parabéns pra dona Norma por ter essa filha abençoada que a gente ama tanto, viu? Que ela realmente é uma pessoa especial. Parabéns. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, meu filho, viu? Eu só vou dar os meus beijinhos aqui, de quem tá esperando. Hoje, os beijinhos muito especiais vão pra Maria Aparecida Rondini, da Praia Grande, a Luciana Vieira, de Rio de Janeiro, e a Sandra Raquel, aqui de São Paulo. Maria Aparecida, Luciana e Sandra. Um beijão bem grande pra vocês e continuem escrevendo pra mim, tá bom? Vamos trocando esse carinho. Ó, vou falar mais uma vez. Tira a foto dos seus trabalhos, manda pra gente, tá? E quem sabe a gente não descobre aí mais um novo talento, né? Pode mandar pra gente, tá bom? É isso mesmo. E a gente tem um compromisso marcado no próximo programa, se Deus quiser. Um beijão. Pode querer. Tchau, tchau. 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 Tchau.